Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está em 2 Reis, capítulo 6, verso 16. E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é uma história muito espetacular da Bíblia, uma das mais fantásticas histórias registradas na Bíblia. Ela fortalece a nossa confiança em Deus. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e para onde ele intentava deslocar o seu exército para montar o seu acampamento, Deus revelava sua estratégia ao profeta Eliseu, e ele orientava o rei de Israel. E isso incomodou o rei da Síria, que mandou capturar Eliseu em Dotã. Os soldados da Síria então cercaram a cidade à noite, e quando o servo de Eliseu acordou bem cedo, e viu que as tropas do rei estavam ao redor da cidade, ele entrou em desespero. E foi nesse contexto que Eliseu disse as palavras que lemos na Bíblia hoje. Em resumo, Eliseu orou pedindo que os soldados fossem feridos de cegueira, e Deus miraculosamente salvou Eliseu e o seu servo da morte. Hoje eu quero aplicar essa história à realidade da nossa família. Existem muitos inimigos conspirando contra a estrutura da família em nossos dias. Posso enumerar muitos deles, mas vou mencionar apenas alguns. Falta de tempo para cultivar o relacionamento, a desesperada luta pela sobrevivência, crises financeiras, banalização do sexo e a infidelidade, a chamada crise de gerações, a desvalorização da religião no lar, conflitos de interesses, falta de diálogo e comunicação, imaturidade, violência verbal e física, os adulterados conceitos da mídia, as doenças emocionais, etc. Tudo isso tem contribuído para que a família instituída segundo o plano de Deus sofra os mais terríveis prejuízos. Consequentemente, os números assustam. Enquanto a quantidade de casamentos diminui, a taxa de casais que optam pelo divórcio aumenta consideravelmente. De acordo com o IBGE, a proporção é de um divórcio para cada três casamentos. É um quadro desesperador para uma instituição que foi criada por Deus com o único objetivo de tornar o ser humano mais feliz e completo. E eu digo, infelizmente, as famílias cristãs também fazem parte deste quadro estatístico. É preciso suplicar para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente enxergue o que Ele quer fazer pela nossa família. Porque enquanto o objetivo do inimigo é destruir, o objetivo de Deus é salvar, preservar, fortalecer. Deus é capaz de destruir todos os inimigos que conspiram contra a nossa família se fizermos a nossa parte e deixarmos Deus fazer a dele. Para toda a família que põe a sua esperança e confiança em Deus, as crises vêm e passam e ela permanece firme. Quero dizer a você hoje que se a sua família está no meio de uma crise ou os muros da sua família estão cercados por inimigos, apegue-se a Deus e não se esqueça de que aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não desista de orar, clamar e confiar pelo milagre da proteção e da restauração. Então, querido, se você acredita nisso, se você quer uma bênção hoje para a sua família, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque estamos mais uma vez na Tua presença e hoje a nossa oração é pela nossa família. O Senhor sabe os inimigos que conspiram contra ela. O Senhor sabe os desafios que a nossa família enfrenta. O Senhor sabe como não é fácil e simples mantermos de maneira sólida essa estrutura que o Senhor criou para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Por isso, Pai, a nossa súplica nesta hora é para que a Tua bênção esteja sobre a nossa família. E se há famílias em crise, se há cônjuges em crise, se há pais e filhos em crise, ó Deus, que eles, nesse dia, reconheçam a Tua soberania. Que eles se coloquem diante da Tua presença com humildade e busquem saber e entender qual é o Teu plano divino e maravilhoso para a vida deles. E que este plano seja aceito e que essa família seja restaurada. Por isso, Pai, é com a certeza do Teu amor e da Tua graça que nós oramos e colocamos todas as famílias dos Teus filhos em Tuas mãos nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe os seus filhos. E eu quero convidar você, então, a deixar abaixo aí se você tem alguma necessidade especial para a sua família, para que a gente ore e a gente interceda pela sua família. Compartilhe também esse vídeo com amigos, famílias que precisam. E com certeza, a bênção de Deus vai alcançá-la alcançá-la nesse momento e que a sua vida e a sua família sejam fortalecidos para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.